É treta, colegas, é treta, e meu Deus, meu Deus, colegas, duas polêmicas envolvendo ela, a dona do conteúdo de qualidade, Virgininha, la madre milagrosa e suas aventuras de hoje. Gente, duas polêmicas de Virgininha. Vamos para a polêmica number one, sobre a coleguinha topzera das influências a tudo. Gente, Virginia lançou um novo perfume dela, da marca dela, né, da We Pink, na verdade, que ela tem sociedade, né, em quatro horas vendeu um milhão de reais, gente, em quatro horas. Imagina assim, você lança um produto, deu quatro horas, entrou um milhão na sua conta. Eu fico tipo, what? Merece, né, gente, a coleguinha trabalha pra isso, merece, mas é muito dinheiro, gente. Eu não consigo nem imaginar o que dá pra fazer com esse dinheiro, não, colegas. O que dá pra fazer com quatro horas, um milhãozinho? Um milhãozinho? Tipo assim, tô aqui sentada, assistindo televisão, olha minha conta. Ah, beleza, um milhão, obrigada, é nóis. Mano, é muita grana só, joguei. Mas a polêmica não tá aí, não, gente. Tá na questão da cor da campanha da Virginia. A Virginia, antes de lançar o perfume, ela ficou dias usando uma camiseta laranja, né, a mãe dela também, Zé Felipe, toda aquela coisa de marketing, né, gente. E todo mundo, meu Deus, o que a Virginia vai lançar que eles estão de laranja? Muita gente, eu vi, inclusive, achou que era protetor solar. E eu também achei, gente, porque laranja, né, falei, nossa, deve ser alguma coisa de protetor solar e tal. Mas ela ficou uns dias ali usando laranja e aí ela lançou o perfume e ela usou laranja porque a capa, não é capa, né, gente, o frasco, né, do perfume é laranja. Então ela fez esse marketing em torno do laranja. Só que aí alguns internautas estão acusando o Virgininha de copiar Mari Maria. É São Gladri? Mas por quê? O que a Mari Maria tem a ver com isso? A Mari Maria lançou aí, tá lançando a nova linha de maquiagens dela. A Mari tem há anos, né, uma linha de maquiagens. E aí ela fez todo um marketing em cima disso também com a cor laranja, usando a cor laranja, que é a nova era da campanha dela e tudo mais. Vou jogar da Mari Maria pra vocês. Joga! Beleza, né, a Mari Maria postou isso que era uma nova era, vão vir novos produtos aí da campanha dela, a Mari Maria make-up e tudo mais. Só que a Mari Maria postou isso alguns dias antes da Virgínia, gente. E depois, uns dias depois, a Virgínia veio com o laranja também igual da Mari Maria. Só que assim, gente, eu acho, cara, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a Virgínia já deve ter... Gente, não acho que marketing, campanha é feito na hora. Tipo assim, a Virgínia viu a Mari Maria usando o laranja e fazendo campanha e marketing em cima do laranja. Opa, vou copiar também e vamos lançar o perfume em cima do laranja. Não, gente, esse frasco do perfume da Virgínia, tudo, deve ter sido meses aí pensado, sabe? Então não acho que é uma coisa assim, do dia pra noite, vamos lançar o negócio laranja, porque a Mari Maria lançou. Não, gente, são meses e meses, sabe? Eu acho que é uma super coincidência. Mas o pessoal da internet não perdoou, não. Vou jogar pra vocês, mas vou ler alguns desses comentários pra vocês verem o que as pessoas estão falando aí da Virgínia usar o laranja pra marketing como a Mari Maria usou. Vamos lá. A Virgínia copia muitos outros, né? A Mari Maria lançou novos produtos da marca, todos em laranja, falando que tudo dela ia ser laranja, que laranja era o novo glam. Aí a Virgínia vai e lança o novo perfume usando a cor laranja. É, gente, as pessoas não estão gostando. Mais um comentário. A diferença das publis da Mari Maria e Virgínia, Jesus, mulher, a Virgínia não tem criatividade nenhuma. Mari Maria maior e melhor. E aí, ó, gente, mostrando pra vocês o que a Mari Maria tinha postado. Origin is the new glam. Uma nova era da Mari Maria make-up se inicia. O laranja foi a nossa cor escolhida pra representar esse momento cheio de energia e entusiasmo. E expansão com muita alegria e muita vitalidade. Seja livre pra ser o que te inspira. Então, isso a Mari Maria tinha postado. E dias depois, a Virgínia postou da campanha dela laranja também. Gente, de novo, eu acho que é o que eu falei pra vocês. Eu acho que uma campanha, um marketing, não é feito do dia pra noite. Como que a Virgínia lançou esse perfume? Vamos parar pra pensar. A Mari Maria, ela começou com esse negócio de laranja, acho que tem duas semanas, mais ou menos, né? Como que a Virgínia criou? Pode até ser, gente. Mas acho difícil. Criou, né, a embalagem do perfume dela. Tudo laranja, né? Porque a Mari Maria fez em duas semanas. Acho meio difícil. Acho que essas coisas são pensadas. Acho que até você conseguir o produto, as embalagens, demora. Então, eu acho que foi uma mega coincidência. Não acho que a Virgínia tá aí querendo imitar a Mari Maria. E também não acho legal falarem que a Mari Maria é melhor que a Virgínia. Ou que a Virgínia é melhor que a Mari Maria. Como nesse comentário que eu li pra vocês, a pessoa falou, Mari Maria maior e melhor. Gente, cada uma pode ser boa naquilo que ela faz. E acho que essa comparação de mulheres não é bacana. Eu adoro a Mari Maria. Acho ela maravilhosa. E acho a Virgínia maravilhosa também. Cada uma no seu segmento. A Mari nas maquiagens. A Virgínia, né, agora com a E-Pink, lançando produtos. E tá tudo bem, gente. Eu acho que foi uma mera coincidência. Até porque o laranja é a cor do momento também, né? Quem entende de moda, essas coisas, sabe? Ó o Arthur aqui. Oi, filho! O laranja é a cor do momento? Quem entende de moda sabe que é a cor do momento. Então, pra mim, foi uma mega coincidência. E acho que ficar comparando mulheres não é legal. O que vocês acham? Vocês acham que a Virgínia copiou Mari Maria? Ou vocês acham que a Virgínia realmente foi uma coincidência e não tem nada a ver com isso? E vamos já pra segunda polêmica envolvendo Virgininha. A Virgínia tava fazendo uma live, lançando, como eu falei pra vocês, o perfume e tudo mais. Tava ela e o Zé Felipe de laranja e tal. E a mãe dela também tava ali junto, falando na live e tal. E teve uma hora, gente, que a mãe da Virgínia... Eu gosto de Dona Margarete, gente, que ela fala mesmo. Chega com os dois pés falando tudo. Teve uma hora que a Dona Margarete chegou e falou sobre filhos, né? A gente tava falando sobre filhos e tal. Essa coisa da Virgínia ter um filho atrás do outro. Porque parece, gente, que a Virgínia vai engravidar de novo, viu? Ela vai ter a Maria Flor, a Flururu. Ela já teve a Maria Alice, vai ter agora a Maria Flor. E assim que ela tiver a Maria Flor, ela quer engravidar de novo do terceiro filho. E aí a mãe dela falou no vídeo, né, na live, falou... E aí live é ao vivo, né, gente? Não dá pra cortar. Falou na live assim, você não descansa, você quer ter um atrás do outro, não sei o que e tal. E a Virgínia ficou puta da vida, colegas. Tanto que, ó, reparem, eu vou jogar esse trechinho da live, mas por favor, reparem na cara da Virgínia. Não no que a mãe dela fala. Porque tem uma hora que a Virgínia tira a câmera, quando a mãe dela tá falando isso, pra mandar a mãe dela ficar quieta. E ela faz uma cara, quando ela volta pra ela, que ela não... Acho que ela não se ligou que voltou a câmera pra ela. Ela faz tipo... Sabe? Brava pra mãe dela, brava mesmo, gente. Reparem na cara da Virgínia. Joga! É, por quê? Mês que vem você já não tá grávida, né? Aí depois do mês que vem eu vou voltar. Esse é o problema, né? É uma menina pra do outro. Não dá falta o grande um ano. Ué, não pode falar não? Ela é a Margarete Serrão. Eita, colegas! É, realmente ali a Virgínia, né, mandou a mãe dela calar a boca, ficar quieta, né? Mas, gente, é isso. Dona Margarete é espontânea e também não vejo problema na Virgínia querer ter... Se ela quiser ter um filho atrás do outro, se ela quiser ter dez filhos, né, gente? A vida é dela, a barriga é dela, o corpo é dela. Ela faz o que ela bem quiser com o corpo dela, né, gente? Acho que somos livres e independentes pra fazer o que quisermos. É isso, né? Mas eu achei que foi engraçado a dona Margarete chegando com os dois pés aí, né, gente? O que vocês acharam de todas essas tours? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fui!